Cruzeiro pedindo passagem com você, Samuel Verancio, bom dia! Bom dia, Emerson Pansieri, bom dia para os amigos ligados aqui no Tiro de Meta. Uma terça-feira que marca a reapresentação dos jogadores do Cruzeiro na Toca da Raposa 2 à tarde. É o início dos trabalhos para o duelo contra o Sampaio Quinta em São Luís do Maranhão. Estádio Castelão, penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns resultados que começaram assustando nesta rodada, vitórias de Londrina e Brusque. Mas a noite terminou com bons resultados para o Cruzeiro. Derrota do Remo em casa para o Goiás, empate do Vila com a equipe do Vasco. Então o Cruzeiro se manteve em décimo primeiro com 46 pontos, mesma pontuação do Sampaio. E tem muita gente ali para baixo. Teria que acontecer uma sequência de resultados para o Cruzeiro entrar na zona de rebaixamento. Então a questão matemática já deve vir na próxima rodada. E o Cruzeiro se garantindo, pelo menos isso, na Série B de 2022. Mas eu falei da preparação que começa, o Cruzeiro treina hoje à tarde e fecha a preparação amanhã, depois viaja para São Luís. O técnico Vanderlei Luxemburgo está cobrando o Pan Série uma postura bem diferente da que o Cruzeiro apresentou no domingo contra o Vitória no Barradão em Salvador. O Vanderlei não ficou nada satisfeito. Ele até disse na entrevista coletiva o seguinte, que se fosse analisar pelo aproveitamento, pelo rendimento do grupo naquela partida, todo mundo tinha que ser mandado embora. Inclusive ele, Vanderlei Luxemburgo. Mas é claro que ele está pegando tudo. São vários jogadores com contratos se encerrando. Ao final desta temporada, eu fiz até uma lista, um levantamento. Então, muita gente vai ficar sem contrato. O lateral direito, Norberto. O lateral esquerdo, Jean Vitor. Os zagueiros, Léo Santos, Rodolfo e Josef. Os rolantes, Ariel, Henrique e Flávio. O Meia, Giovani. E os atacantes, Felipe e Augusto, Wellington e Quequer. O Sops entraria nesta lista, mas ele já anunciou a aposentadoria. Não joga mais futebol profissional. Então, o Cruzeiro vai ter que trabalhar muito. Primeiro, garantir esta permanência matemática e planejar esta reta final com esses contratos. Quem vai ficar, quem vai sair, quem vai renovar. Lembrando que o Fábio já renovou o seu vínculo, então tem esses aí para o Cruzeiro definir. E também a situação do técnico Vanderlei Luxemburgo, que disse no sábado, no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, que a permanência está perto de acontecer, mas ainda o martelo não foi batido. Uma coisa ou outra, precisando ser ajustada para o Vanderlei confirmar a permanência em 2022. Então, o time voltando a treinar à tarde, iniciando a preparação para o duelo contra o Sampaio Correia. É o jogo na quinta, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. No ano passado, o Cruzeiro foi lá e buscou uma vitória com o gol de William Potker. Pansieri. Valeu, Samuel, seis e vinte e três. Agora, o destaque do Cruzeiro no site da Itatiaia. Alô, Guilherme Pio, bom dia. Bom dia, Pansieri. Um abraço para você e para toda a audiência do Tiro de Meta. Hoje, no site da Itatiaia, no itatiaia.com.br, o torcedor do Cruzeiro vai acompanhar uma matéria sobre o planejamento de 2022. E aí, o planejamento de 2022 no Cruzeiro já começou? Olha, se não começou, a situação está bem complicada. Até porque há dezenove jogadores com contratos por vencer. Isso, aqueles atletas que já estão no Cruzeiro e também os atletas que estão emprestados a outros clubes e que precisam voltar à Toca da Raposa para acabar de cumprir os seus vínculos com o Cruzeiro. E aí eu estou falando de quem? Do Alan Ruschel. Você lembra dele, torcedor do Cruzeiro? Ele está emprestado à América, vai voltar ao Cruzeiro. Tem também a situação do volante Giovanni, o Giovanni Piccolomo. Já disse que gostaria de ficar ao Cruzeiro. Também não tem a situação dele resolvida. E até mesmo a situação que envolve o técnico Wanderlei Luxemburgo. Diretoria, será que já começou a planejar o 2022? Você acompanha tudo no itatiaia.com.br. Está falado, Pansieri? E só para completar um pouco mais o início pelo Cruzeiro. O Cruzeiro terá dois dias para se preparar para o jogo. Contra o Sampaio Correia, para tentar reverter aquela situação daquele último jogo contra o Vitória. Jogo horroroso que a gente deve esquecer. E agora pensar no próximo jogo contra o Sampaio Correia. Décimo colocado logo à frente do Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. E para tentar ficar em uma posição melhor no campeonato e definir de vez essa permanência na Série B. O Cruzeiro terá dois dias para se preparar. O técnico não deve fazer muitas mudanças no time. Talvez uma ou outra mudança ali. E quem possa ganhar uma oportunidade com o técnico é o jogador do lado. Que não teve nenhuma oportunidade ainda com o técnico Wanderlei Luxemburgo. Talvez o jogador possa ter nessas duas últimas rodadas do brasileiro com o técnico Wanderlei. E peço o apoio de todos vocês que chegaram até aqui para estar deixando o like no vídeo. E comente também sobre essa possibilidade do atacante Zé Eduardo ganhar essa oportunidade. Jogador que não atua desde a temporada passada. Só no jogo contra o Oeste. Ele atuou 20 minutos no ano passado. Depois de lá não conseguiu ainda atuar, entrar em campo e ter a sua oportunidade como jogador. Peço um obrigado a todos que chegaram até aqui. Para aqueles que ainda não é inscrito no canal que possa estar se inscrevendo.